Salve Guerreira e Guerreiro Ligados na Nense TV Já deixa o like, se inscreve no canal e se liga nos gols da vitória do Fluminense sobre a Universidade Católica pela Copa Mita de O Mundo 2024 O primeiro gol tricolor foi um golaço de falta marcado pelo lateral esquerdinho Cê tá louco Esse moleque tem muita qualidade e eu vou até deixar os comentários da transmissão equatoriana para vocês conferirem Os laterais que tem o Brasil ao longo da história são incríveis O segundo também foi um golaço, com participação da dupla, que quem acompanha a Nense TV já conhece bem Após lindo passe do Isaac, o Riquelme ganhou do marcador, limpou o goleiro e garantiu a vitória do Fluminense na estreia da Copa Mita de O Mundo 2024 O Juan Román Riquelme brasileiro Pocas vezes, não? Pocas vezes se vê jogadores assim E se você gosta de acompanhar os moleques de Xerém, não esquece de deixar o like e se inscrever na Nense TV para mais